Eu não sei por que as pessoas ainda hoje mentem em suas idades. Na internet dá pra descobrir o ano, a hora, o hospital, até mesmo quanto tempo a sua mãe ficou em trabalho de parto. Quando tínhamos sete anos e meio, ficávamos furiosos se alguém dizia que só tínhamos sete. Dá pra imaginar isso hoje, que somos adultos? Não, não, não. Tenho quarenta e cinco e meio. Acho que é mais fácil diminuir uns cinco anos. As pessoas param de contar a idade depois dos trinta. Elas preferem a faixa dos vinte e um, vinte e nove. E quando chegam aos cinquenta, sessenta, aí é que silenciam de vez. Mas aos setenta e oitenta, volto a falar a idade porque é uma vitória chegar lá. Ninguém que tem cem anos fala que tem noventa e nove. Então, pra que mentir seus quarenta, cinquenta, sessenta, hein? Abraça a sua idade. É, aceite-se. Quantos anos eu tenho? Vinte e nove. É. Tá. Quarenta e cinco. É, e meio. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto